Olá, olá, domstarvianos! Aqui é o Bruno System com mais um episódio da nossa série com o novo Ufgum, episódio número 62. Vou deixar uma playlist com todos os episódios dessa série, então vamos continuar nossa aventura. No episódio de hoje, pessoal, pretendo matar muito Krampus pra ver se a gente consegue spawnar a nossa Krampusack. Vamos matar um Klausinho, porque lá a gente já consegue mais chance, vem dois Krampusinhos, tiver várias pessoas matando Krampus, vem muito mais Krampus. Eu tô falando errado das coisas, né? Se tiver várias pessoas batalhando com o Klaus, vem mais Krampus. Como eu estarei sozinho, só vira um. Uma coisa que eu quero matar muito aqui já é os pinguins. Porque os pinguins, eu não sei porquê, mas dá muita maldade. Vamos caçar os pinguins. E como tá acabando o inverno, eu acho que eles devem ter comido tudo já. Então se mora. Quero mostrar um jeito pra vocês aí, que eu vi um pessoal fazendo que eu acho bem legal. Usa a coroa que chama pássaro, depois você mata os bichos com um bumerangue. Vai dia nova. É uma ajuda de ação matar esses bichos assim, mas vamos lá. Eu não sei quantos pontos de maldade desses bichos não, mas... Ó, já começou a anunciar. Rapaz, é muito brabo. O ruim do Krampus é que ele fica aí. Sabe? Tentando fugir da gente. Tentando roubar nossos itens que nós jogamos na base. Quem manda ser bagunceiro, né? Aí acontece essas coisas. Deixa eu ver pra cá. Ah, acho que... Ah, tem aqui, ó. Um pouco. E os pinguins morrem automaticamente, tá, pessoal? Por isso que os pinguins somem. Não é que eles forem embora. Eles morrem. Tá bom, bicho. Tá bom, as alas que topam pra você. Um reclama? E aí, seu pinguim? Não, é porco. E aí, seu porco? Qual mais aqui? Vamos lá. Calma. Acho que agora nasce. Só com esses dois aqui que eu peguei. Dois grupinhos. Nasceu? Ah, nasceu mesmo, ó. Dois grupinhos desses. Ô, filho, vem aqui. Ah, mas aí é isso que eu acho chato. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Era pra ter nascido mais, né? E quando ele pega muitos ingredientes aí, ó. Cara, seria tão incrível se um deles dropasse a cramp sack. Calma aí, ô, bicho. Matei três. A carne aqui é de quem? Não tô sabendo, não. Belezinha. Matamos todos. Ainda conseguimos um monte de coisas. Tá, primeiro round aqui deu ruim. Vamos lá, então. Preparar pra matar coelho gigante. Posso matar gecko, posso matar outra coisa. Eu vou matar uma coisa aqui, gente. Vocês vão... Sabe, muitas pessoas irão detestar o que eu ia fazer. Mas eu vou aproveitar a lua cheia. Você não vai fazer isso, né, Bruno? Vou sim, pessoal. Desculpa. Meu papel aqui é mostrar as coisas. E se eu preciso mostrar isso, então a gente mostra. Nasceu mais... Vou pegar isso aqui. Eu lamento. As pessoas que não entenderam estão pensando. O que que iria fazer, será? Toda noite vamos matar o Gloomer. Mas por que toda noite? É porque como é lua cheia toda noite, o Gloomer só aparece na lua cheia. Então, toda noite, lua cheia. Toda noite aparece o Gloomer. Ai, mano, eu detesto fazer isso. Eu juro que eu nunca mato esse bicho. Mas eu preciso matá-lo. Sabe, quando você mata um Gloomer, automaticamente vem o bicho. Não seria um vídeo se eu não fizesse isso. Um vídeo sobre isso. Ai, meu Deus do céu. Vamos... Vamos em um outro canto. Desculpa. Aqui. Caramba. É automático. Bom, achei minha atenção de um. Matei outro. Matei mais um. Eu queria que... Se alguém pudesse falar pra mim... Quantos Krampas eu matei nesse vídeo? Tá vendo três? Vê que viesse quatro. Tá bom, então. Agora a gente vai lá, atrás de outro Gloomer. Assim, o Gloomer só aparece lá quando o Gloomer morre. Se o Gloomer estiver vivo, não aparece outro Gloomer. Ah, se o Klaus estiver ali, a gente já mata também. Eu só não sei os dados, gente. Tipo, quantos pontos dá o pinguim? Quantos pontos dá o outro treco? Mas esses dados eu não tenho. Cadê os lobos ao meio de plantão? Aqui, ó. O Gloomer apareceu. Aí a gente mata o Gloomer de novo. Ai, meu Deus do céu. Eu vejo pessoas me odiando. Aí, filho. Cara, fazer isso aqui de noite é muito bom. Porque os Krampas dormem. Ok. Matamos mais três. Próxima noite a gente vem e mata mais o Gloomer. Nunca mais farei isso, tá? Esse é um vídeo único que eu não farei mais. Porque dói o coração matar o bichinho. Ah, ele tá esquivado. Nada. Compensação. Tanto de carvão que a gente tá conseguindo. Não tá escrito. Carvão é importante, Bruno? É, não. Não é importante, não. Achamos, ó. O Klausinho. E aí, que nós precisamos matar o Klausinho? Ah, não precisamos muito, não. Vamos... Deixa eu ver o que tem aqui. Vamos pegar só esse tempero e aumentar a sanidade que a gente ganha mais. Quer dizer, assim... A gente tá precisando de fogueira. Calma aí, bicho. Calma aí que eu não tenho coisa aqui, não. Nossa, meu último tempero. Warly, você precisa aparecer aqui mais vezes, seu Warly. E aqui... Salsa fresca. Perfeito. Sanidade e vida, tudo tranquilo. Vambora. Vambora, mas eu não vi a espada. Pra cá, ia pra cá. Você ia pra cá. Você ia pra cá. Foi. Ameaçou. Corre do fogo. Ameaçou. Ataca. Um, dois, três. Ah, ameaçou. Ataca. Deu a volta. Nossa, acho que eu fiquei perto da rena. A rena só me ignorou agora. Quase, bichinho. Ai, não comi o tempero. Opa. Calma que isso aí custou. Custou bastante agora. Tempiro que eu comi na hora errada. Aí. Venha, bicho. Pogar, sai pra muito longe. Se você não é pego. Demorei muito. Vai te encontrar. Aí. Boa. Ainda bem que... Está longe do... Quase. Quer dizer. O que eu quis dizer? Nada. Só falei nada a ver. Ainda bem que ficou nos 5,50. Que agora eu dou vários tapas nele. E ele chama o Krampus. Eu quero tirar mil dele nessa parte. Vem pra cá, bicho. Krampus. Você está zoando que eu consegui já. Consegui. Não acredito nisso. Ah, mas eu vou até o final agora. Baixa. Eu perdi o foco total da luta agora. Eu olhei o negocinho ali e falei, ué. Será que eu consegui? Ai, caramba. Será que eu consegui? Eu não estou sabendo. Ai. Enrolei. Pera aí. Pera aí. Eu perdi o foco. Eu estou com calor. Estou com frio. Estou com calor. Estou com frio. Estou com descidas. Agora estou com frio. Pluma. Pluma. Vamos lá, filho. Pluma. Por que você não usa armadura? Ah, porque eu não gosto. Não é nem pessoal. Porque eu nunca uso. Não. vamos bichão, vamos lá, até agora, hein ai, pegou ainda não dá, esses negócios da rena aqui, acabam comigo ah lá, acabou comigo aqui não aumenta a vida, aqui não aumenta 3 eu tenho pra aumentar a vida se eu não tivesse ganhado aquela camposack ali, eu estaria muito melhor mentira tá bom, vai vai matar, mas eu vou levar ele aqui agora, quase essa era a minha ideia mesmo o tanto que eu conseguisse ai caramba, zoei o negócio calma ai, ah, morri de frio, Bruno, não tem uma termostona aqui, ó com skin ainda a ela aqui, ó pega aqui já puxa esse aqui perfeitinho eu não tô triste, não tem como eu ficar triste é tipo na série do Weber, eu ganhei do mesmo jeito, aí eu perdi a batalha porque eu perdi o foco ah, só uma curiosidade eu tô usando esse colar porque ele vai aumentando a sua vida então você pode deixar esse colarzinho de revive com 5% e mesmo assim você vai conseguir o que você quer que é reviver eu usando ele agora eu consigo esse bônus ó aí sim, hein enquanto vamos cozinhando aqui queria muito agradecer a mais um membro que renovou lá no clube de membros e dessa vez quem renovou foi nosso grande amigo Michael o of the minstrel eu sempre erro o nome dele muito obrigado amigo por mais um mês aqui no Don Star Viano Prata agradeço de coração mesmo é por causa de vocês que eu continuo firme forte então, vamos seguindo em frente aqui, ó purinhas básicas usar carne de monstro ah, tanto faz pra mim carne é carne opa virou primavera se por acaso o bicho não estiver lá eu mudo pro evento de natal não tem problema não abre, aproveita e já taca no bicho lá com o World Gold Jelly ah, que vira? bom tem, né fazer um trem bem rápido aí a gente vamos testar, né vamos que vamos então se o bicho ficar molhado a gente faz isso e se o bicho estiver lá ainda como eu não trouxe coisa pra chuva então isso aqui vai ser um pouco dolorido pra mim porque eu vou morrer de frio essas coisas mas o que importa é o divertimento vamos lá o bicho já veio come esse treco faz uma espada nova precisar de vida a gente vai pegando aqui ameaça vamos ver os danos 408 408 é muita coisa olha isso ai caramba cadê meu walking cane quando eu preciso vai vem pra cá ameaçou vai ameaça logo ah, dá que você deitou tá tá ó só no tá tá ah, rena tá doida, filha quer brincar? vontade de matar essa rena né é grande pulou uma vai, pulou outra agora toma eita não contava com essa parte não qual parte de ficar molhada ao ponto de derrubar a arma tem que ficar equilibrado né pulou uma tem que pular duas pulou duas até o fim agora lembrando que fim que fim vamos vamos no mana mana o que é mana mana eu vou pra cima você vai pra cima tipo agora espadinha não deixa eu fazer o mana mana bicho eu te dou uma porrada você morre mas eu não vou riscar assim não peraí aqui ó vem aqui bicho hahaha morri pra rena você tava brincando comigo que eu ah, mas foi bem zoeiro esse negócio que eu fiz foi de propósito foi por isso mesmo que eu morri pelo que eu sei não funciona mais aquela tática tá de ficar saindo e voltando e mudando o que tem dentro desses pacotes já é pré-definido tem scales e desert stones spider hat coisa da dragonfly do vent lion e da aranha rainha temos aqui gold nugget temos aqui life giving amulet e o último que é gold nugget tá, não veio tá bom lá em casa a gente abre pega e pega os pacotinhos tomou tanto bird aqui achando que tá vindo maldade mas eu tava errado eu viajei na maianese cadê que eu escuei vem cuei isso Bruno ai caramba não consigo cair ai tem lobisomem quanto lobisomem meu deus esquece essas maldades ai já conseguimos o que queríamos pronto pronto o porco a gente consegue maldade pra caramba é que somou o coelho que eu matei junto com os porcos ai vem maldade mesmo então antes de spawnar com o pássaro vamos ver o que a gente pode matar ah tá sem sanidade mesmo que vem os moços da sanidade vamos misturar aquelas porcos é que eu tô ensinando assim gente várias maneiras de spawnar o Krampus bichos que dão maldade então tal bird não é o caso mas abelha borboleta essas coisas dão pontos de maldade eu não sei se é essa abelha que ensina maldade porque ela é bem braba esse que é o problema mas a borboleta caraca bruno você foi e aí agora ai caramba era pra ter acertado a borboleta se você tem um ufo que é um parrudo você nem esquivar direito barboletinha vem aqui spawnou Krampus aí spawnou Krampus né mas não tenho arma vem peraí o esquema não é o esquema é acertar eles pra chamar atenção vai pra cá olha que eles spawnam Krampus matando Krampus é uma pergunta interessante ai bicho os olhos atacam tá bom mata o último Krampus só pra eu saber se não vai vir mesmo ah não veio vambora o próximo passo é o último que eu vou o elefante também dá viu gente o elefante bífalo daí dá muito ponto de maldade vem vem ah tá bonitinho aqui você chegou pra quê filho pronto eu tô no rei dos Kites filho tô ficando muito pro apreio pro meu gosto falou o que morreu pro Klaus agora a pouco não mas que lá foi um show de entretenimento nada de Grumor daqui a pouco Grumor vamos ficar parrudo Bruno realmente toda noite aparece o Grumor se tiver a lua cheia com esse vento que eu coloquei sim o Grumor chega você mata o pequeno Grumor Krumpus nascem ah parece que eu não esperava não boa e foram três agora vamos fazer uma coisa que eu nem sei se eu tenho uns itens pra fazer que é um chapéuzinho que atrai pássaro e vamos fazer um boomerang eu vou ensinar dois itens ao mesmo tempo que eu nunca uso primeiro precisamos de carvão deixa eu ver onde é que tem carvão precisamos de carvão precisamos de tábua e eu acho que precisamos de teia se eu não me engano posso estar errado mas eu acho que é isso depois daqui a gente consegue fazer um boomerang é isso mesmo uma tábua uma teia e um carvão você consegue fazer consegue usar ele dez vezes mas dez é pouco né não dá pra spawnar o bicho com dez agora o cocar estamos de pena ah talvez eu não tenha pena vermelha hum tem pena vermelha aqui ó vermelha preta e precisamos de pele de tentáculo eu não sei onde tem pele de tentáculo mas eu me lembro que eu peguei algum dia eu lembrei agora eu usei pra fazer um item eu vou ter que improvisar vamos aí se for dois realmente ele tá cem por cento se for dois realmente eu desconstruo ele peraí peraí cadê cadê pega o presente vai estamos aí mesmo ah chapéu chapéu cocar é isso aqui duas pele de tentáculo então a gente vai fazer essa proeza aí mesmo eu não vou atrás de pele de tentáculo com uma hora dessa e já que tá aí fechou vamos fazer sem skin pra pessoal não se perder perfeito vamos ver se a gente consegue matar alguns pássaros pelo menos tem que foque nesse mano eu sou muito azarado então eu vou ficar com esse negócio aqui mesmo eu sempre erro e foca sempre nos coloridos tá você clica no bicho aperta a barra desse espaço você pega de volta mas eu acho que é antes né eu sempre levo porrada desse aqui só que eu levo porrada e eu perco a durabilidade dele caramba tá longe da bolsa tá lá eu sou péssimo e ainda erro bicho ah saquei 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 isso aqui foi a demonstração errada que eu fiz eu tava vendo onde é que tá meu erro o meu erro está em estar fraco então os pássaros acabaram não morrendo sendo que o dano daquele negócio é pra ser forte tipo quanto de dano dá essa arma vamos ver essa arma ela dá 27 e o pássaro tem 25 então qualquer personagem que não tenha dano reduzido consegue fazer isso menos o que aí exato menos o que é um fraquinho o S acho que o Andy vamos pra valer então ficou aqui aperta o barra de espaço ai bolsa fica aqui vai você tá me atrapalhando já mas passo sempre bom aqui eu tô no lugar seguro matamos não 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 quero corvo corvo dá muito pouco quando vier um Krampus a gente já vai ficar tranquilo perfeito ai corvinho vai isso aqui é um farmzinho muito bom também acabou pegando esses treco pra que que eu peguei isso aqui por enquanto nada mas é cedo ainda ai chuva por que que eu quero fazer tudo na hora errada vermelho olha o Krampus anunciando já olha o cachorro também anunciando de novo legalzinho isso aqui não é chatinho não beleza beleza isso não ficou preparado mano por que que ele vai eu não sei eu sou tapado eu acho ele vai no item porque eu perco barra de espaço nossa ser tapado e gravar é difícil nossa tem que ter um wave gigante aqui eu não vou matar esse Kway senão minha maldade vai pra cima eu não quero aqui olha lá por que que ele foi na bolsa que tá a 30 metros dele aí dá certo tá vindo bicho bicho tá vindo tá vindo tá vindo estamos com bastante vamos no Ai Funou bastante dessa vez, hein Ah Ah, nossa, começou burro Por mais que eu leve a porrada Ah, eu acho que um dos Krampus foi embora aqui Foi mesmo Eu deveria ter usado o Boomerang antes, né Provavelmente Cara, eu gostei muito dessa coisa do Boomerang Vamos de novo Barra de espaço apertado Não vou perdoar nem o Passo Preto dessa vez, vai Vamos usar o Cocar aqui Assim atrai mais pássaro rápido Queria ter pegado o outro na volta, né Mas a animação não conta A distância é boa Aí, tô pegando Não é que eu tô pegando o jeito Eu só acho chato quando Quando eu tenho um item quase próximo Rapaz, vocês viram? Já tá abrindo um bicho já Bom, quando tem 10% Você nem precisa clicar em nada Ah lá, ele foi naquela pena Eu não entendi por que ele foi naquela pena Pera, pera Ele foi naquela pena de novo Mais um Doce Lembrando que tem que usar no Krampus Caraca, eu quero fazer isso aqui no inverno Pegar pena azul Apertei um Apertei outro Calma aí, bicho Calma aí O importante é chamar a atenção nesses bichos Vamos lá Caraca, é muito bom essa estratégia Eu não sei por que eu nunca usei Ai, não sei, Kaita Caiu um Krampusack ali? Ah, né? Acho que é o meu Krampusack, né? Achei que era um Krampusack que tinha caído Ah, acho que ele tinha... Caiu outro Krampusack Olha aqui Ah No mesmo vídeo Caraca Eu estou surpreso Dá vontade de ficar brincando mais disso aqui Bom, gente Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Queria também agradecer outro membro aqui do canal Que é o nosso grande amigo Kisboa Muito obrigado Kisboa por mais um mês aqui ajudando a gente 18 meses dando aquela força Tamo junto demais, viu? Grande abraço pra você e pro Maiko Até a próxima, pessoal Falou!